O primeiro Facebook dele há um bocado por isso. Perguntas estas foram enganizados. Ele diz que é psicólogo porque ele inspira-se muito no Alex. Ele quer que eu agora o elogie. Mas o Lima já vai atender com aquela voz tiktoker. Reparem na forma dele falar. É assim... Assim... A minha mãe. Porque ela às vezes está muito zangada comigo e depois não me fala e eu gostava de saber porque... Acertei? Estou alomónico. O que é? Naco na pedra. Tu nunca falaste. Nunca falaste naco. O Dias não está presente, mas falei. Estou no gelo e era isto uma consequência. Ai, eu dou uma coça. Olá, eu sou o Bruno Miranda e sou um operador. Portanto, já sabe o que te espera. Olá, sou o Zé Mário e sou um finalizador na arte. Por isso, tem cuidado à guarda-rede. Zé Mário, qual é o dia de nascimento do Bruno? Isso é fácil. Estou a ver o Facebook dele há um bocado. Perguntas a estas. Destroem amizades? Dia 23. Oito. É vinte. É trinta? É trinta? Não. Isto daqui fala que é baixo na amizade. É trinta? É trinta, amor. Tem um setorio para o dia de 23? Pega, Mere! É o 10 a combinar com a canisola dele. Estes forte? Também foste para o meu Facebook, não foste? Faste forte. Olha a morte. E se mirar já万... Óligas do Sporting... Sporting de Barcelos! Exatamente. Ó pronto tá bem! Passa! Pode passar! O que é que faz? Podes meter duas se quiseres que eu também vou meter duas! Passem lá? Psicólogos de turno... Psicólogos de turno! Ele diz que é psicólogo, que ele inspira-se muito no Alex, da nossa equipa, nós todos gostamos muito dele. Eu vou explicar a minha parte, eu estou em economia, posso seguir gestão ou economia. Eu optei por economista e depois empresário, tu também sabes, já falámos de empresário. Posso meter duas também. Posso meter duas, porque quiseste, não é por isso que eu vou ter de me pego. Tu desestes à mãe. Está bem, pronto. Pronto, eu meto duas, eu meto duas. Fisioterapeuta, olha aí. Apenas as minhas. Ele começa a ver dois pontos de avanço, 2-0, começa logo ali inventar o que eu estou... Mano, estou sem para falar do examofilosofia por causa da... Espera, nunca falaste fisioterapeuta, fisioterapeuta. Já falei, mas já me dei ideias, sabes que eu mudo ideias que me estão... Muitas vezes. Olheiro, olheiro tipo como um passatempo, ok. Agora tipo como uma profissão, olheiro, não, não é gostava. Tipo um passatempo. Vou começar a rasgá-los, ah, ele até já falou... Ele até já falou e queria uma agência. Calma, calma. Bruno, como saber? Tem duas opções. Outra vez, duas opções. Eu não pensei. Ainda dá mais chão, se está a ser rara. Ando lá. Morte-lá. Camisolas curtas. Camisolas curtas, porquê? Ele quer que eu agora o elogie. Por causa do braço, ele gosta de puxar as camisolas para cima e de usar as aquelas mais curtas. Se ele tiver a opção de usar uma mais larga ou mais curta, ele vai usar a mais curta. Ele queria dizer que a camisola já é portadinha, era o que ele queria dizer. É, é só ponte. Mas só ia me de calmo, por isso. Sim, sim. Calma. Eu ia me de calmo. Eu ia me de calmo. Faz falta. Eu ia me de calmo. Eu ia me de calmo. Por exemplo, tipo, no pontapé de baliza, um avançado, sei lá. Um jogador de outra equipa começa à frente dele, ele começa a ser um para ali e a manda um encontro. Já tinhas de rasgato. Eu ia me de calmo. Só que depois pensei. Ah, não sei se é rasgato. E depois já era gritar no início do jogo. Aquele gripe motivacional para a equipa faz falta. Ah, mas diz, gritamos todos. Não, não, gritam todos. Não, aquele gripe. Não, mas diz, o que é que é? Eu vou escrever. Mas tenho a certeza que ele não vai me ter esta, porque ele não admite. Mas esta aqui é certinho. Eu sei o que ele está a dizer. Não, não, vamos escrever. Eu a seguir exemplifico. Está bem, está bem. E ele vai começar a dizer que não, mas é certinho. Toda a gente joga quando ele sabe isso. Então é pressionar com a cabeça para baixo. Então é assim. Ele está assim. E está assim, é pressionar com a cabeça completamente para baixo. Assim, toda a gente já reparou nisso. É impossível negar. E ninguém me disse nada. Nunca ninguém me disse nada. Não, toda a gente já falou sobre isto. Ah, sério? Foda. Ah, não vou falar malzinho nas costas. Não, não. Eu não me precioso. Aquilo do pubic no nariz. Eu acho que é assim que se inscreve. É, acho que é assim que se inscreve. É aquilo para respirar melhor. Aquela prendezinha. Aquela fresca, sim. E eu me disse sempre, só que ninguém bebe. Ou isso, ou... Eu pensava que as meteres estaria sempre lesionado, mas... É, eu era para meter essa, só que eu não quis mandar... Eu não quis mandar a boca. Eu não gosto de gozar com lesões, porque... Oh pá, eu por acaso nunca reparei muito nisso, porque sou eu que estou a... Ou tenta ligar... Não, não, eu é que escolho. Ele diz que é toda a gente que diz, toda a gente... Eu vou ligar ao Ramos. Não, não, não. Não pode ser ao Ramos. Ele já falou com o Ramos, não foi? Não falei, juro que não falei. Ah, então tem de ser ao Lima. Liga ao Lima. Eu ia falar com o Ramos. Achas que o Lima sabe? Exatamente. Ele diz que são todos que sabem, toda a gente já reparou. Não, eu vou ligar ao Ramos. Acho que não aconteceu. Sim, mas não anda até até isso, é mais um TikTok. Exatamente, exatamente. Vou ligar ao Ramos, posso? Todos. O Ramos é sempre boa vida. Está dormindo. Exatamente. Liga ao Lima. O Lima atende sempre. Liga ao Lima e ao Lima. Vou ligar ao Lima. Mas o Lima já vai atender com aquela voz de TikToker. Reparem na forma dele falar. É assim. Tó. Assim. Tó, André. Sim. Olha, eu estou aqui na geração 2000 com o Zé. Estás a ver? E é assim, imagina. Perguntar a maior mania do Zé como jogador. E eu disse que era pressionar, tipo, com o centro de gravidade de baixo. Chegou a cabeça para baixo. Já reparaste como é que o Zé pressiona? O Zé. O Zé, sim. O Zé é mar. Ele estava a dormir. Estás a dormir, não estás? Estava, amor. Tens de falar mais alto. Fala mais alto que é para te ouvirem. O centro de gravidade do Zé. Como é que o Zé pressiona? Pensa como é que o Zé pressiona. É isso. Cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Pergunta-se se concorda que esta é a maior mania do Zé. Concordas que esta é a maior mania do Zé ou achas que ele tem outra? Hã? Concordas que esta é a maior mania do Zé ou achas que ele tem outra? Estão a ligar o Ramos? Vou atender o Ramos. Estão amigos? Estão velhos. Estou aqui na geração 2000 com o Zé. E há aqui uma questão. Qual é a maior mania do Zé como jogador? O maior mania do Zé? Deixa eu lhe dizer primeiro. Pode dar a tua opinião primeiro. O quê? Arranjar lutões. Arranjar lutões. Arranjar lutões a picar. Já sabia. Já sabia. Uma coisa. Tu já reparaste como é que o Zé pressiona? O quê? Como é que o Zé pressiona, mano? Nos jogos e nos treinos. Não, nunca reparei. Estás a brincar? Ninguém repara. Ninguém repara. Ninguém repara. Pronto. Olha. Cháuzinho. Acabaste no dia. No treino falado. Obrigado. Bem feita, bem feita. Vai dar palcozinho. Cháuzinho. Massa de coelho. Isto aqui é complicado. Mas eu vou tentar. Não acho que seja muito difícil, sinceramente. Eu não compliquei. Posso? Perder o futuro. Perder o futuro. Voar. Não sei. Porra. Eu sou daquelas pessoas que dormem pouco porque gostam de fazer tudo. Eu tenho que aproveitar o dia. Então se voasse eu perdi a metade do tempo. E segundo, ajudavam-me na minha posição. Guarda-redes. Boar-te faz falta. Bem pensado. E é super poderá-lo. Eu meti para ver o futuro. Porque se ele pensou nesta para mim. Podia estar a pensar. Ler menos. Eu gostava de dizer o que as pessoas acham que não pensaram. Se pudeste ler menos. Quem era a mente daquela pessoa. Algo era a mente daquela pessoa. Que a minha mãe. A minha mãe. Porque ela às vezes está muito zangalando comigo. E depois não me fala. E eu gostava de dizer porquê. E então. Foi bem jogado. Número favorito da camisola. Tem vantagem. Não, eu vou ser sincero. Não me vale a pena. Ok. Eu estava ainda dentro do 1,99. Só que eu tenho o bicho de gostar de ser o 1. Porque depois fica assim. Já sabia. Ele é o 1,99. Ou o 67. Mas pronto. Eu vou explicar. Se eu fosse o 12. Depois quem está de fora pensa. Este aqui é o guarda-ra-suplente. O principal deve estar a lesionar. Então eu gosto do número 1. Ah. Mas. Era o 10. Era o 10. Eu tivesse sorte que eu ia pôr o 11. Porque agora o 10 anda sempre o Maia com o 10. Exato. Já ninguém pode ter o 10. Espera aí. Eu vou acertar os dois. Eu vou meter a 2. Mas não imbiando-se. Não imbiando-se. Ah. E o Ronaldo. Cristiano. Errou. É o Brian e o Sommer. Eu já sabia. E ele está sempre a dizer que o Neuer é não sei o que. O Neuer é não sei o que mais. E depois está no Twitter. Está no Twitter. Ele vai explicar a referência. Referência. Tipo. O Brian. Porque fui um jogador que acompanhei desde mais cedo. E o Sommer também pela altura. Porque também é um guarda-redes muito alto. E eu gosto dele. Mas é um. Tu agora vais ver. Qual é o jogador de referência do Zé Maia? Reparem. Até ele se está a pensar. Tu está. Ele quer ver a letra que é um minuto. Eu não ouvi que te falhei. Era muito fácil. Eu estou sempre a falar dele. Se eu... Eu meti Mertens que foi o nome dele no Insta numa conta. Numa conta. Não era a principal. Pelo amor de Deus. É noutra conta. Vais pôr dois? Um tio dois. Eu gosto de estar tipo. Ele não vai acertar. Claro que eu não. Acertei? Estou ao amor. Não é possível. De vez em quando canto umas músicas mais românticas. Porque ele é um apaixonado. Ele está sempre a ouvir música romântica. E então eu pronto. Decidi em Mertens. Então é assim. O Pusco Malone. E o Diogo Ramos. É o DJ do Balneário. Um artista musical. Diogo Ramos. Não é fácil. Não, não é. Não é? Não. Estou sempre a mudar o estilo de música. O Morado foi mais indeseu. Ele o Morado. Era sempre Morado, Morado, Morado. Oh Morado. Também gosto. Mas agora é mais Sidok. Qual é o prato querido do Bruno? O Morado. O Morado. Posso? Frango Sérgio. Que ela é nak só comigo mesmo? Nak na pedra. Oh Céu. Nak na pedra? Tu nunca falaste. Nunca falaste nak na pedra. Mano. Falei. Qual? Podias não estar presente mas falei. What? What the fuck? Falou o prato espinho do Zé Mário. Já acertou. Acertou? Que ele menos era esse. Mas aposto que ele mudou. Ah? Não, não mudei nada. Posso? Arroz de patos. Arroz de patos. Arroz de patos. Não vou ser muito inovador, acho que vou copiar o Fábio. Quanto tempo demorou a minha relação mais duradoura? Tipo, é arredondado, tipo, em meses. Não vais dizer, olha, tipo, 27 dias. Eu sei, tenho medo. Já estou a dar pistas. O que é que eu sabia? O que é que é que eu sabia? Nunca mais vencente. Vou-te meter agora aqui uma. Acessível. Mete-a-te lá. Vai ficar 5-3, estou. Ok. Há quanto tempo é que namoro? Tenho-me a pensar, está bem. Estás a dizer que é isso? Mene, vais pôr meses? Quê? Vais pôr meses? Tem de ter a mesa. E como é que é acessível? Eu é que sei. Mano, você devia saber quando é que eu comecei a namorar. Ainda era a minha mãe que me apertava os caravans quando comecei. Já sei. Já sei. 10? Que 10? Foi em maio? E então, fazes 11 só no dia 15. Mas eu posso contar como serve? Eu posso contar como serve? Qual é a consequência do teu colega, Zé Mário? Então é assim. E viram o que é que ele fez comigo nos cantores? Ah, MC que é que é? Ah, MC Padrinho. Então vais contar agora um MC Padrinho. Oh, oh mano, esquece. Vai ter de ser. Esquece. Não vou contar. Oh mano, mete outra. Por favor. Menos contar. Faça um Tik Tok. Uma hora eu vou te matar, Ju. Olha, pera pera pera. Eu não fui àquilo do Gil porque... Porque recebi outra vez aquele teste de psicoquímica que eu ia fazer e tirei três. Não, não. Não, não. Tirei oito. Tirei oito. Tirei oito. Sete ponto oito. Sete ponto oito, ok. Sete ponto oito. Que é para dar credibilidade ao assunto. Bom. Tome. Espera aí. Diz. Olha, eu não fui àquilo do Gil porque eu recebi a nota do teste de psicoquímica e voltei a tirar sete ponto oito e então eu vou ter de fazer outra vez um teste e a professora disse que o prestado a mudar vou ficar com negativo e que vou ter de repetir a disciplina para lá. Diz. É Mário. Diz. Eu não acredito nisso. Amanhã. Sabes que eu tive pouco tempo para estudar. É Mário. Diz. Tu não foste aquilo do Gil? Não, por causa disso que eu agora vou repetir o teste daqui a um cara. E tu avisaste o Bruno? Avisei. E o Bruno vai com alguém? Vai, vai. Mas agora esquece isso. Esquece isso agora. Tá. Eu agora vou à escola e pronto. E vais repetir a nota? Tu? O teste? Sim. E vais repetir o teste? Como se não estudaste nada? Porque eu vou estudar agora mais um bocado e depois logo vou fazer outra vez. Vais fazer o teste a que horas? A professora disse para lhe mandar um e-mail, por isso deve ir fazer lá para as seis e um quarto. Mas é Mário, pede ajuda à professora Manoela. Tá bem. Ah, tá bem. Eu peço. Eu peço. Não sei, é Mário. Tu é que sabes, filho. Tá bem, mãe. E ela disse que o Bruno tinha de repetir a disciplina, em princípio. Por quê? Porque eu vou acabar com a negativa, se calhar. Ela disse isso, a professora? Disse. Não vais fazer mais nenhum teste? Boa, mas ela disse por este andar-se. Já achei. Oh, mãe. Era uma consequência isto. Está bem? Que consequência? Depois eu... Depois falámos. E tu estás no gelo? Estou no gelo e era isto uma consequência. Ai, eu vou te dar uma coça. Oh, mãe. Depois eu ligo, está bem?